Chega junto que eu vou lançar a braba na reserva do Flamengo. Zagueiro Davi Luiz desperta interesse do Inter de Porto Alegre. Rubro Negro tem 15 dias para acertar pré-contrato com o craque Oscar do Xangai Porte da China. Excelente notícia, volante chileno Eric Pulgar volta a treinar com bola e pode ser relacionado para a partida de volta da Copa do Brasil. E Mengão humilha pouco na audiência da Libertadores. Se te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o Flamengo simplesmente humilhou Palmeiras na audiência da Libertadores da América. O Rubro Negro, que jogou no mesmo horário, nesta quarta-feira, pela competição continental na quinta rodada. O Palmeiras, que enfrentou o Independiente Del Valle em casa. E o Flamengo, que recebeu o Bolívar. E a goleada imposta pelo Mengão no Maracanã, colocou a Globo na liderança da audiência na TV aberta, com mais de 52% dos televisores no Grande Rio, na região metropolitana do Rio de Janeiro, sintonizados na emissora carioca. 52% de audiência com 32 pontos. Para que você tenha uma ideia, o Palmeiras, durante o mesmo horário, não passou dos 18 pontos de audiência em São Paulo e 33% dos televisores sintonizados na capital paulista. E você vai me dizer, não, mas o Ibope, né, o ponto do Ibope em São Paulo é o dobro do Rio de Janeiro, então ficaram elas por elas. Na verdade, o Flamengo teve a mesma audiência. Nada disso, né? Existe a questão da audiência proporcional. Flamengo no Rio de Janeiro, logicamente, uma cidade menor que São Paulo e a região metropolitana do Rio. É menor também, se eu não me engano, são 10 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro, no Grande Rio, né, enquanto na Grande São Paulo são 16 milhões. Ou seja, né, Flamengo proporcionalmente. Se o Flamengo teve metade da audiência, mais da metade da audiência, né, mais de 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas. Enquanto em São Paulo, 16 milhões, né, um terço disso dá pouco mais de 5 milhões. Ou seja, o Flamengo teve mais audiência, sim, que o Palmeiras, né, fora o fato de que o jogo foi transmitido para outras capitais do país, o jogo do Flamengo, em detrimento da partida adiante do Palmeiras. E o Flamengo também nessas capitais, como o Distrito Federal, por exemplo, teve uma audiência absurda, né, e que também, somada à audiência do Rio de Janeiro, dá esse retorno de mídia. Todo mundo já sabe, né, o Flamengo tem muito mais que torcida. O Flamengo dá retorno, por isso que o Flamengo tem que receber mais pelo direito de transmissão, porque esse é o fato. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E excelente notícia para a comissão técnica do Tite, que passa a ter mais uma opção. O Flamengo, que não entra em campo neste sábado diante do Vasco, a sétima rodada, assim como a oitava do Campeonato Brasileiro. Foram suspensas pela Confederação Brasileira de Futebol, mas a Copa do Brasil está mantida. Exceto, é claro, os jogos dos clubes gaúchos. E o Flamengo, que na próxima quarta-feira vai até Manaus, na Arena da Amazônia, enfrentar o Amazonas, com a vantagem mínima do empate. O Flamengo venceu por 1x0 o jogo de ida no Maracanã. E para este compromisso, o técnico Tite deverá contar com o retorno de Eric Pulgar. O jogador que se recupera de uma entorce no tornozelo esquerdo, que ele sofreu no clássico com o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão, voltou a treinar com bola. Ele reapareceu no treinamento, no Ninho do Urubu, no campo, no centro de treinamento Jorge Elal e Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Se ele mantiver essa performance, ou seja, continuar treinando e não reclamar de dores, será relacionado, portanto, Pulgar, que vem sendo substituído, inclusive, à altura, pelo Alan. Tem sido apontado, inclusive, como um dos melhores jogadores do Flamengo nas últimas partidas. Alan, que foi apontado como um dos melhores da vitória, por 2x0, diante do Corinthians, pelo Brasileirão, no último fim de semana, também foi um dos destaques da goleada por 4x0 sobre o Bolívar, pela quinta rodada e penúltima da Copa Libertadores. Rapaz, a briga vai ser boa, hein? Será que o Eric Pulgar, ele volta com a sua titularidade garantida? Ou será que o Alan vai botar o chileno no banco? O que você faria? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no WhatsApp. Você que não sai do WhatsApp, para nada que eu sei, tem mais motivo para não precisar sair. Vá um comentário fixado, clique no link, entre no canal no WhatsApp, apete o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do WhatsApp, você receberá todas as notificações das novidades no canal no YouTube e da fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá um comentário fixado, clique no link, entre no canal no WhatsApp, apete o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Flamengo, que nessa movimentação de mercado, né, que também está de olho na obtenção de reforços para ainda, nessa janela, de meio de ano. E um desses reforços, não é mistério para ninguém, é o camisa 10 Oscar. Jogador do sangue, Xangai Porte, tem contrato. Até 30 de novembro, já avisou os chineses que não pretende renovar o seu contrato. Também não há movimentação da diretoria do clube chinês em também prorrogar o vínculo do jogador, que é o maior salário do futebol chinês, um dos maiores do mundo. No entanto, o Flamengo quer a sua contratação. E não quer esperar até o ano que vem, para que ele chegue. O jogador, que tem 32 anos de idade, e o Flamengo pretende convencer os chineses a liberá-lo já nesta janela, de meio de ano. Para tanto, o Flamengo pretende pressionar os chineses, já assinando um pré-contrato com o jogador. A partir do dia 1º do mês que vem, ou seja, daqui a 15 dias, Oscar já pode assinar um pré-contrato sem que o Xangai Porte receba qualquer tipo de compensação pela sua liberação. Mas para isso, o Flamengo ainda precisa fechar ainda algumas lacunas que existem com relação à negociação com o jogador. O Flamengo chegou a fechar com o atleta lá no passado, mas era um contrato de empréstimo, teve que abrir uma nova negociação, agora, para um contrato. Em definitivo, nós já chegamos a um acordo com relação a salário, ele chegaria recebendo um milhão e meio de reais mensais. Período de contrato. Ele assinaria por três temporadas. Multa recisória, que até o Flamengo já vinha fazendo com outros jogadores, Oscar ficaria isento de pagar multa em caso de proposta de clube do exterior, ou seja, para retornar ao exterior, caso ele não se adapte de volta ao futebol brasileiro. Outros atletas foram contratados da mesma forma no passado. Inclusive o Davi Luiz, daqui a pouco vamos falar a respeito do Davi Luiz. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. E bonificações por metas alcançadas. Já que Oscar abrirá mão de boa parte do seu padrão salarial para se adequar à realidade orçamentária do Flamengo, mas, em contrapartida, o rubro negro vai promover, portanto, bonificações milionárias em caso de metas alcançadas esportivas, individuais e coletivas. Então, essa é a questão. O Flamengo ainda precisa amarrar esse contrato. O Oscar, que embora tenha o interesse de retornar ao Brasil, ainda não está com essa situação completamente definida, o martelo não foi batido. Até porque existe interesse de clubes da Europa para que ele volte a jogar no Velho Continente, não são clubes de primeira prateleira, mas são clubes que têm condições também de pagar um salário elevado, além do mundo árabe. A Arábia Saudita quer contratar jogadores, ainda está nessa leva de contratar jogadores que já foram ou são consagrados na Europa para atrair visibilidade para a liga local. Então, o Flamengo tem ainda esse impedimento. Mas a diretoria está otimista, principalmente pelo fato de que o jogador é agenciado por Juliano Betolucci, empresário italiano que tem uma excelente relação, um excelente trânsito no departamento de futebol rubro-negro. E você, o que acha, o Flamengo? Vai conseguir fazer esse pré-contrato com o Oscar? Você quer que o Flamengo feste com o Oscar ou você acredita que não seria melhor o Flamengo tentar um outro jogador? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você com certeza já ouviu falar em portabilidade de energia. você pode escolher de onde vem a energia que você consome e ainda pode escolher quanto quer pagar por ela, só que as grandes distribuidoras não querem que você saiba disso, porque elas compram a energia mais barata das produtoras e vendem mais caro para você. Está entendendo? mas você pode comprar direto de quem produz. É o caso da iGreen Energy que produz energia limpa, renovável, abundante e barata. Que é energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia de 10% a 15% na sua conta de luz. Que com certeza é sua dor de cabeça todos os meses, né? Que a gente é obrigado a pagar. Mas imagina, essa economia ao longo dos anos ou décadas, olha o que você já deixou de economizar. Está entendendo porque não querem que você saiba? Então não perca tempo. Comece a economizar agora entrando em contato com o Vitor Almeida que é o representante autorizado da iGreen Energy para obter maiores informações e também pedir um orçamento sem compromisso além da disponibilidade do serviço na sua região. O DDD é 21 972 996633 é o número, o link está no comentário fixado aqui no vídeo. A iGreen Energy energia solar para todos. e segundo a imprensa gaúcha o Internacional estaria interessado na contratação de Davi Luiz o veterano jogador do Flamengo que recentemente se não me engano completou 37 anos de idade ele que vem sendo reserva no Flamengo embora venha tendo oportunidades pelas mãos do técnico Tite por exemplo é considerado substituto imediato do Léo Pereira até entrou ainda no primeiro tempo Léo Pereira que sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e foi substituído pelo treinador para a entrada do Davi Luiz que deu conta do recado na partida diante dos bolivianos e o jogador apesar de reserva e ter um salário bastante elevado ele é ao lado do Gabigol o maior salário da folha atual do Flamengo no entanto ele é visto como uma liderança dentro do elenco e também pelo fato de ser um jogador com bagagem na Europa um atleta altamente experiente e também pelo fato de que ele mobiliza as redes sociais ele tem um número absurdo milhões de seguidores em seus perfis oficiais por isso ele é tido como um atleta importante para a composição do elenco o seu contrato termina no fim do ano ou seja a partir de 1º de julho ele já poderia assinar um pré-contrato no entanto o Internacional a exemplo do que fez com o Thiago Maia vai tentar a contratação ou pode tentar a contratação do Davi Luiz tudo principalmente se o atual zagueiro que faz parte do elenco do Colorado que está emprestado pelo futebol russo for negociado existe uma cláusula de vitrine que caso isso aconteça o Inter recebe um aporte de 4 milhões de euros e poderia utilizar parte dessa quantia para viabilizar a contratação de Davi Luiz que é considerado um jogador caro mas também é considerado um jogador de qualidade que poderia agregar a equipe do Rio Grande do Sul mas existe portanto essa possibilidade de que Davi Luiz receba uma proposta do Inter de Porto Alegre e você abriria a mão do Davi Luiz ou você considera que é um jogador importante para o Flamengo deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não sai assim antes de deixar o seu like gostou do vídeo? então compartilhe com a galera mas não vá embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal convidado? Despertando paixões movendo multidões este é o Mengão e aí e aí Tchau.